Hoje nós vamos fazer um tour pelas galerias aqui de Monte Verde Tem várias galerias lindíssimas aqui em Monte Verde para apresentar para vocês Vou mostrar todas as galerias que são espécies de mini shoppings para vocês Mas antes já garante aquele like maneiro Deixa o like maneiro aí meu povo E se tu é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Já se inscreva neste canal e vem fazer parte da família que quer assistir cada dia a mais Eu sou muito grata a vocês Sem enrolação, bora ver as galerias Vamos dar um passeio aqui no shopping celeiro Está bem cheio hoje A gente vai ver se a gente veio e não estava assim não Não, não Estava longe Estou falando Espero que não estava mesmo Tem umas malhas aqui Bastante coisa fofa Olha o paninho de prato Olha o paninho de prato, bonitinho Olha só o paninho de prato, né? Olha os copinhos Olha que linda tacinha Olha a taça, amor Nossa, muito bonitinho Olha esse daqui também para beber Cervejinha Tem uma cachaçinha também que eles fazem Geleia Vamos andando aí Olha Travisseiro do Dragon Ball One Piece Naruto Os grandes é mais caro Nossa Olha que lindo E esse do meio é 100 reais Só que a gente tem uma Esses quadros Que massa Tu põe a tua foto É legal E aí eles gravam É na pedra, né? É na pedra Olha que lindo Legal Gostei Olha o Delícias de Minas aqui Tipo uma pequenininha Daquele Delícias de Minas Tem a lojona do Delícias de Minas Olha as pijaminhas Olha a pantufa Tantufinhas Tem uns boots ali, ó Também É, a jaqueta Olha a camiseta de Monte Verde Vou levar para a minha avó Aqui, ó Não, manga longa não Tem que ser a manga curta Que ela gosta Eu tenho que vir e olhar Manga curta Ela adora Essas camisetas aí de Monte Verde Eu não sei porque ela gosta Tanto de camisetas de Monte Verde Minha avó Mas eu vou levar para ela Ela adora Eu falei que a próxima vez Que eu viesse Eu ia levar para ela Eu vou levar, né? Olha que bonitinho Está ali Olha que bonitinho Que está ali Aquele pedacinho Não estava assim da última vez Ó Jaqueta Ai que bonitinho Tem bastante coisa aqui Olha os doguinhos Passando Botas Aqui Ah, loja para roupinha de pet também Tem, ó Pet também Tem que ficar agasalhado Olha que lindo esse casaco Bonito Os dois são bonitos Gostei Aqui é só para mim Aqui vamos descer Vamos ver o que tem de bom Ah, o jardinzinho Vamos descer aqui no jardim Descer pela grama Olha que bonitinho Ah, vamos tirar uma foto aqui, hein amor Quero fazer uma foto aqui Olha que bonitinho aqui Olha que bonitinho aqui Estou tendo nem o Yang Nossa, treta Deu que eu fiz o Rio Né? Aqui tem um lugarzinho para comer Desse quilo gourmet Tem pizza Né? Desse quilo gourmet Aham Aqui Ai que legal Massa Tem cucas aqui Eu amo cuca Ai eu amo cuca Tem um cheiro tão gostoso De comida aqui Vocês não tem noção Olha Um lugarzinho para comer Aqui Pastel Estou passando Mas vou mostrando para vocês Tudo que tem Adega Um tour geral aí Olha Sim Lá vem de cachaça Piro Piro Ai que bonitinho Lá vem os pássaros Esquilhinhos A fonte aqui Aqui o laguinho As carpas Massa Ai é um mini-golf Tem essa casinha aqui Para a criançada brincar Não tinha mini-golf Não tinha Aqui é para Sandel Uma fogueira Mini-golf Ó Mini-golf Um taco 25 reais E dois tacos 40 reais Legal né Massa Muito massa As instruções aí Do mini-golf Para quem quiser saber O bichinho esperto Que bicho inteligente Que bonitinho Tem um cachorro que gosta de castanha Castanha A gente gosta de castanha do Pará Não pode ficar bem Não pode ver os outros Olha lá no cantinho Olha que coisa mais linda Meu Deus do céu O mercadinho conveniência Está vendo Só para mostrar para vocês Como que é É bem pequenininho Mas fica até mais tarde Vamos olhar mais aqui Do shopping celeiro Tem que mostrar De dia e de noite Porque aqui é muito bonito Esse shopping Eu acho que é um dos mais charmosos De Monte Verde Tem várias lojas de roupas Essa aqui está fechada Que pena Será? Tá Não sei Acho que está fechada Tem vários artigos bonitos Aí para presenciar E tem umas lojas muito bonitas De roupas No shopping celeiro Eu gosto bastante Das roupas que tem Aqui nesse shopping Olha só Tem masculina Feminina Aqui é de pijaminha Calçados Blusas Mais roupas e calçados Aqui tem camisetas De Monte Verde Subindo aqui Tem uma lojinha De conserto de celular Comprar carregador Outras coisas assim Aqui também Legal Tem um churros Só que está fechado Vimos que abriram as lojinhas Gente Só mostrando rapidinho Para vocês Olha que linda Essa vitrine Aqui no shopping celeiro É muito bonita É muito bonita Olha Ai meu Deus A abelhinha Vim em cima de mim O Ivo já tratou De espantar A pobre da abelha Olha que bonitos Esses artigos Tem uns que tem ali Na 25 Mas tem outros Que não São diferentes Nossa Muito bonita Essa vitrine Deixa eu ver Se eu consigo pegar Ali em cima Vou mostrar para vocês E apaixonada Essa aqui É outra vitrine Maravilhosa Que eu falei Para o Ivo Que eu levaria Cada uma Dessas blusas Eu fiquei Apaixonada Nessa blusa Aqui Verde Olha que bonita Gente Muito bonita Tem um cantinho De café Que é bem bonito Inclusive Olha só Assim Vamos entrar e olhar Também Casacos Ali também Tem Malhas Olha que lindo Esse poncho Bonito Esse shopping Aqui tem umas coisas Muito bonitas Eu gosto muito Dele Essas botas Bem bonitas Passando Assim Rapidinho Para mostrar para vocês Esse aqui É de pets Uma loja Especializada Em pets Tem até uma Linha Para os doguinhos Beberem Olha que bonito Essas botas Aqui são bonitas Vamos descer Vamos descer Vamos descer Para os qual lados Acho que é por aqui Não Para os dois lados Dá Vou descer por aqui Agora Cada hora Eu desço por um lado Aqui Claro que dá Parece que eu não conheço Tudo aqui Legal Bacana Aqui tem a pizzaria Número 1 Do TripAdvisor Esquilo Gourmet Abre a noite A gente está pensando Em vir Né Nessa As 18 horas A gente está pensando Em vir Olha que legal Doutora Bonita Aqui E aqui Também Eu tenho uma Cafeteria Estou mostrando Estou mostrando Para vocês Aqui Os comes e bebes Agora Aqui para baixo Tem várias mesinhas Assim Cervejas E pastéis Olha que bonitinho Esse urso Aqui também Uma lanchonete A adega Aqui é outra adega Fechada Os banheiros A fonte Maravilhosa Né Ah Tem os esquilos Que ficam ali Gente Não sei se eles estão ali Os esquilos Mas os esquilos Ficam aqui Eles vêm aqui Aham Os esquilos Vêm aqui Se alimentar Não sabia A gente viu De uma outra vez Descendo ali A árvore Cadê? Está ali embaixo Aqui Outra aqui Pulando Peraí Que legal Ali ali Vem para cá Vem aqui Olha lá Que bonitinho Olha lá Que coisa linda Olha o estilo Todo pimpão Todo serelepe Agora passando aqui pela fonte Olha só A branca de neve Ali Uma casinha do noel Ali Também Olha que bonitinho Tem um balancinho Aqui E eu já sento Para tomar um cafezinho Tô tomando aqui um café Que é o Café Zaro É muito gostoso Leve Sabor Bem síntico Assim gostoso E ele é coado na hora Eles fazem na hora Aqui mostra para amor Já mostrei Eu já tinha mostrado aqui Quando o cafezinho Muito bom Gostou né Aqui da Casa do Milho Isso Olha que o rapaz Trouxe aqui para a gente Mostrar aqui E eles vendem também Aqui O pacote do café Isso E eles vendem também E eles vendem também Olha gente Aqui a gente está No shopping celeiro Tudo escuro aqui A gente entrou aqui E está tudo fechado Eu coloquei o flash aqui Da câmera Que eu achei legal Aqui Papai Noel Com a Rena E tem um banquinho Aqui dentro Dessa casinha Vou entrar aqui Na casinha Para mostrar para vocês Um banquinho minúsculo Dentro da casinha Ai meu Deus Está tão um breu Aqui eu vou desligar o flash Aqui para mostrar para vocês Olha isso Olha como está aqui Ixi A câmera Ela deixa mais claro Do que na verdade está Está uma escuridão Aqui Que vocês não tem noção Olha Olha Na câmera a gente consegue ver tudo Nem parece que está escuro A câmera valoriza Com a pele É Com a luminosidade Caramba Vamos olhar aqui A galeria Werner Greenberg Entrar agora na galeria Essa galeria Werner Greenberg Tem o nome do fundador Do vilarejo Greenberg É o que? Monte Verde Praticamente a mesma coisa Ao pé da letra Por isso que fizeram a cidade Monte Verde É uma cidade Vio do Greenberg É cidade não É vilarejo É vilarejo Cidade é como do Caia É a cidade é como do Caia Aqui é um vilarejo Monte Verde É um vilarejo E essa galeria É uma das mais antigas Aqui de Monte Verde É muito charmosa Essa galeria aqui Que existe desde 1991 Olha Está barata a regata Né? Lose de malhas Né? Aqui Tem uma cafeteria Também Olha a bonitinha Essa é a cafeteirinha, né? Bem bonitinha Aqui Ah Vou mostrar aqui também Essa loja bonita Tem uns tapetes, né? Vamos subir Tem uma escadaria bonitona Essa escadaria, hein? Gostei Essa escadaria é muito bonita Vamos ver O que temos aqui pra cima Olha que massa Esta loja Está escrito que é de algodão original Tudo feito 100% a mão Olha São vários travesseiros Eco bags Tudo artesanal É tudo artesanal Olha só Que bacana Ali na vitrine tem umas bem bonitas Olha gente Olha que bonito Achei bem bonito Uma sala, né? Uhum Total Aqui é uma loja de Bebidas A mercearia É mais caro de bebidas 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 Doces E coisas assim Ah, tem uns carrinhos aqui Fazer umas comprinhas De bebidas E aqui pra trás O que que é? Vamos explorar É, esse é o estacionamento Mas a gente explora Que nós somos exploradores Aqui em cima Olha a gente saiu A gente saiu A gente saiu atrás da Gresso Ney É Aqui ó A Gresso Ney Aqui ó Pra aqui pegar a escadaria Que é só ir por trás Fácil Que coça Não É Achei diferente Olha só É bonita essa galeria Achei ela muito charmosa E ela é bem antiga, né? 91 Faz tempo, hein? Tem mais de 30 anos Muita gente que tá assistindo esse vídeo Acho que não tinha nem nascido, hein? Vamos conhecer agora Uma pequena galeria Que fica em frente É a Werner Greenberg Uma galeria bem mais novinha Aqui em Monte Verde Que é a Galeria Itália É uma galeria pequena Mas é bem charmosa Ela tem esse termômetro Com relógio aqui na frente Tem as lojinhas ali A primeira loja Uma loja de presentes Mas tá fechada Então nem vou mostrar pra vocês A segunda loja É de pijamas Eu amo, né? Pijamas Temos também uma loja de artigos em couro Olha que bonita essa jaqueta e essa saia Bem bonita, né? Temos também aqui uma loja de decorações para casa Né? Olha só Olha só Tem um monte de almofadas aqui Uma cafeteria também Bem bonita essa cafeteria, né? Aqui é uma outra loja que está fechada Não tem nada dentro Olha a gente Vou chegar perto pra vocês verem Não tem nada aí E olha que lugar charmoso, bonito Bem aconchegante com esses banquinhos Também tem essa plaquinha pra gente tirar uma foto, né? Não sei como que chama isso É um monumento? Uma placa? Acho que é monumento, né? Sei lá Enfim, pra gente tirar uma foto bonita, né? Estatuíto É uma galeria pequena Mas é bonita essa galeria itália É charmosa Vamos olhar a galeria d'ávilas Que tem também a pousada d'ávilas Sim, dentro da galeria Aqui na frente Tem uns chaparizes As coisinhas bem gostosinhas Loja de roupas O lugar confortável pra sentar Quiosque Coisinhas gostosas Um café aqui Outra loja de roupas Tem também um estúdio de cabeleireiros aqui Né? E essa galeria é pequena Lá em cima São os quartos da pousada Tem aqui dos dois lados os quartos Da pousada E essa é a galeria d'ávilas Estamos agora aqui na Vila Germânica Toda reformada Já faz um pão Que tava em reforma Ficou Ficou em reforma E finalmente Está tudo lindo por aqui Vou mostrar pra vocês agora Tchau, tchau Tchau, tchau Eu estou postando vários vídeos curtos com muitas dicas nas minhas outras redes Então segue por lá também Lá eu estou todos os dias em contato com vocês e também transmitindo as minhas novas experiências Então vem Olha que bonitinhas essas xicrinhas De monte verde, amor Olha Nossa, olha só Que linda Essa é diferente Essa é diferencial, hein Ai, eu quero ver Vamos entrando Vamos entrar pra olhar Vamos entrar pra olhar Pera aí, ó Olha Que fofinho do Pernelonga Olha a meia igual a que a gente comprou No outro ano Desenho bem bonito aí Lindas, né? É, olha Bem quentinhas Olha 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 os aparelhos de fundi Amor Ai, eu quero um desse, amor Quero comprar um desse assim Isso é legal, né? Muito massa Olha aqui as xicrinhas Ai, está com preço bom, hein? Olha 28, é 28, 29, 30 Ai, eu adorei Olha essa daqui Olha essa daqui, olha Olha essa daqui Muito linda essa Essas camas aqui são legais Essas aqui também, olha Ai, essas também são lindas, olha Olha Aqui, olha Vamos ver R$39,90, né? Olha, essa aqui é R$9,90 Essa aqui pra passar café Tá R$29,90 Olha os pratinhos Que coisa mais fofa R$14,00 esses pratinhos, amor Olha Olha o esquilinho Nossa, que bonzinho Olha o esquilinho Caraca, esse é muito bonito Olha esse mini aqui de passar café Que vem com a xicrinha Ah, esse é lindo Olha aqueles ali em cima Olha esse aqui Sobe com a câmera Ai, com o bulezinho Olha só Olha aí, meninas Que coisa bonita, ó Ai, essa loja é muito linda Esse aqui, ó Esse já é pra quem gosta de uma coisa quente Ou gelada, né? É Na verdade é gelada Olha os kitzinhos Nossa, essa loja tem umas coisas muito bonitinhas Muito fofas A chapa de pedra também Ah, isso é ótimo, hein? Eu quero Muito legal Isso vem de São Tomé também Esse tipo de coisa É, né? Eu tenho muita coisa lá de São Tomé assim Ah, os copinhos igual a gente comprou da outra vez É, só que isso aí é mais alto É, isso é mais alto, parece Olha que bonitinho esse daí Explora mais a galeria aqui, né? Olha, tem bastante coisa aqui Olha esse daqui da Turma da Mônica Tem várias coisinhas aqui, olha Olha a bonequinha Vou continuar explorando aqui a galeria Monte Verde Essa daqui Olha, tem várias coisas Essa loja aqui também, meu Deus do céu Olha os pijamas Muito massa Muito massa Ai, que bonitinho da Minnie Aqui é só uma joia de pijaminha Tufa da Minnie Olha essa pantalha Nossa, é isso de unicône É muito linda Ai, eu tomei um susto com essa guria aqui, ó A gente tem uma agulha ali, olhando Ai, que susto, que medo Gente, ó, chama Pijamas Cia Massa Ah, vamos olhar aqui a outra loja aqui, ó A entrada aqui e tem outra entrada pra lá Dessa loja aqui, peraí Tem entrada ali do outro lado Isso Olha a fontezinha Bonitinha, né? Essas fontes Bonitinhas, essas fontes Ai, gente Ah não, o duende Duende, duende Duende Eu amo As pedrinhas, amor Vamos comprar uma pedrinha Olha lá Olha, drusa de árvore Maravilhosa Olha esse duende Que já veio me dar a mão aqui, assim, ó Coisa mais linda Olha lá É, que bonito Ai, que bonito Nossa, essa loja aqui é maravilhosa Olha que mundo de pedra Olha tanta coisa Nossa Não, eu to com mais pedra daqui, gente Meu, pedras e presentes o nome da loja O garra duende O garra duende, muito fofo O duendezinho, que coisa mais linda Ó Um monte de druzinha aí Tem muita pedra Paraíso de pedras Olha isso Que lindo Mônicos verde Tem esse jaspe zebra marrom ainda Achei muito lindo E eu não creio que a gente achou rodocrosita aqui Rodocrosita, amor Amei Que lindo Que lindo Isso aqui O Bisoicida Olha, olha isso aqui Olha isso que lindo Olha isso Olha isso Muito lindo Muito lindo Olha esse Olha esse Ai, essas fontezinhas Que lindas Nossa Muito bonito Olha que lindo esse mini abajur Que coisa mais fofa Nossa Nossa Eu baixei aqui a luz Para mostrar, gente Olha Nossa Que lindo Vamos entrar agora na galeria suíça Para conhecer, né Vocês aí que nunca viram Eu já conheço tudo aqui Gente, eu amo esse lugar Olha que bonito aqui Nossa Olha que lindo esse Nossa Achei muito lindo Esse objeto Vamos entrar no Sabor chocolate aqui Olha como é bonitinha essa galeria Olha o sabor chocolate É aquela Que a gente foi lá em cima Que é da fábrica Sabe de chocolate Também Tem vídeo aqui no canal Olha que lindo esses Jaquetões Meninos Isso mesmo, hein É Vários casacos Coisa boa Coisa boa de verdade É Olha aqui Cerveja Arsenal da cerveja Ah, eu já Já bebi Esse arsenal da cerveja Sim Aqui é É uma cervejaria mesmo É muito boa Daqui a pouco a gente vai lá Daqui a pouco a gente vai Vamos subir aqui A escada No tour das galerias De Monte Verde Do shopping de Monte Verde O que tem aqui? Gente, é um lugar muito bonito Só com uma musiquinha bem baixinha Olha que lindo Olha que lindo Vou falar baixinho Graziem Olha que lindo Ah, o cheirinho Que um cheirinho maravilhoso Que tá aqui dentro Olha aqueles elefantes ali É um incenso Um incenso que é esse Olha esses elefantes Nossa Tem um cheirinho maravilhoso Nossa Tem um cheirinho maravilhoso Que lindo Que lindo Que lugar lindo Olha isso Olha isso Ai, a gente ama né amor Olha o incenso aqui Olha quanta coisa linda Nossa Nossa Maravilhoso Nossa, muito bonito Muito bonito mesmo Aqui é o outro lado da galeria Olha só gente Pé de pano malhas Bonitinho Que massa né Tem aí casacos Cerveja artesanal Olha que espacinho bem gostoso Aqui Esse espacinho aqui Muito bom Né É Parece muito bacana Aqui né Aqui ó Dentro da cervejaria Gente ó Tem várias cervejas E tem cerveja importada Aqui também Que eu já vi várias vezes Aqui né Ó Aqui, cerveja importada Nacional e importada Tá ainda rolando aí um Qual que é o nome Não lembro Ó Cerveja artesanal Ó Tem um lugarzinho aqui fora também Legal aqui Pra beber Né Tá rolando o Soul de Garden Tá rolando o Soul de Garden Lá dentro Eu fui saindo ó Que bonitinho esse espaço Pra fazer uma fotinho E vem aqui o Boteco do Lago Ó Tem vídeos aqui no canal também No Boteco do Lago E em vários restaurantes aqui De Monte Verde Aí agora o outro lado da galeria Aqui gente Vou mostrar pra vocês Ó Ó Tem várias coisinhas aí Né E aqui tem um cafezinho né No final aqui Tem essa cafeteria Um lugar lindo né Vamos conhecer a galeria das estrelas Vamos conhecer a galeria das estrelas Tá muito bonitinha aqui por dentro Olha É assim muito fofa essas luminárias Que tem aqui É Tem uma loja de roupas Tá logo aqui de cara né De gorros ali também Olha quanta roupa bonita Ó esse casaco Ó as botinhas também Ali Ali também tem As coisinhas Gostei dos casacos Olha que bonito Esses lustres Olha As mudinhas aqui Bonito né Lindo Olha que bonito Olha Tem bastante cois aqui Aqui tá vazinho Olha assim Ó Iluminação aqui Que linda Que bonito Olha essas luminárias Que lindas São lindas ó Muito bonitas Entrando aqui assim ó Olha que lindo Olha que lindo Ai que bonito Olha Eu acho lindo assim Eu só gostei Lindo, 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 lindo Isso aqui é uma fibra Legal Lindíssimo Muito, muito bonito Muito, muito bonito Muito, muito bonito Nossa, eu amei Muito bonito Muito lindo Olha essa abóbora Que coisa mais linda E aqui pro lado também Tem umas plaquinhas Que me lembra muito coisas de Halloween Mas não é né Né Na verdade Na verdade São coisas que lembram Outuno Inverno Né Pra decoração Pena que a loja tá fechada Mas olha que lindo Nossa, eu amei Assim Essa aqui é mais primavera Né, eu acho Não sei E eu pensando em Halloween Mas olha que bonito Com aquela abóbora linda Com essas plaquinhas aqui também Eu amei Esta Gostei desta Gostei desta E gostei desta Muito outono Muito inverno Mas muito raluminha Assim na minha cabeça Pelo menos Ah, tem umas peças de Natal aqui também Esse aqui é de Natal mesmo Bonitinho, né Olha que bonitinhos Os artesanatos aqui Vou abrir aqui um pouco a lente Pra mostrar pra vocês a lojinha Tá vendo? Só que tá fechada Né, a loja A loja chama Achei Vamos entrar agora aqui no Invernor's Mall Tem essa escada Aqui Tem esse bar aqui Tem esse bar aqui Depois eu mostro pra vocês melhor o bar O bar Porque Já tem vídeo aqui no canal Se ainda não saiu vai sair Né Né Tem nossos restaurantes Tudo pra vocês Tem loja de malhas Essas guarda chuvas Super fofas Decorativas Super fofas Decorativas E agora as lojas aqui Olha Tem umas camisetas De monte verde Olha o menino Sempre fofo aqui Camisetas ali Vamos subir por esse meio aqui Vamos subir por esse meio aqui É muito fofo Tem uma foto aqui Outra vez Ó Olha que lindo Gente, olha isso Olha que lindo E sobretudo Muito bonito Muito bonito Nossa Tem uns vinhos Né Uns alfichas Olha bonita essa amarelinha Bonitinho Esse da amarelinha Esse aqui É muito bonito Branquinho também É tão bonito É muito bonito Muito bonitinho Pijaminha assim Bem Nossa, chique Pijama chique Né? Olha Bapho Gostei Cara de madame E eu com pijama da Minnie Não Não Olha as meias, gente Que a gente ama aí Olha Por aqui ó Tá vendo? Porque tem fila Que a outra vez que a gente veio Não tava tão cheio assim De verde Não tava E deu pra gente fazer isso numa boa Pois é Hoje a gente ficou sofrer, né? Na praia Mas é pra vocês conhecerem toda a galeria do Invernismal Olha que linda Essa galeria a noite fica mais bonita ainda, né? A gente comprou aqui o cadeadinho com o coraçãozinho pra colocar na ponte Quarenta Quarenta reais A gente escolheu verde O chaveirinho compra aqui no Rock Bar Só vende aqui, tá gente? Opa Fica na galeria Invernismal E agora a gente vai colocar aqui na fonte Só pra vocês Eu escrevi e o Ivo vai colocar ali na fonte Eu escrevi essa mensagem Aqui Ai, peraí Quero virar aqui e mostrar pra vocês E o foco já foi com Deus Aqui ó A gente vai colocar Aqui em Monte Verde E em breve em Paris Com certeza Sai aqui Vai dar? Aí Pode colocar aí Pode colocar aí Foi? 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 Ai meu Deus E só a gente tem a chavinha Só a gente tem a chavinha, hein? Nossa, o cadeadinho do amigo É Que lindo Ei amor Gostou? Gostei amor, amei Tá com um sorriso fofo Nossa, fofo né? Bonito Muito bonito A gente comprou já um chaveirinho aqui Pra colocar a nossa chavinha Ó O Ivo tá colocando aqui ó Vou mostrar pro pessoal aqui a chave que a gente comprou Ó Ó Lindo esse chaveirinho, né? Muito bonito Muito bonito Agora a chavinha tá bem segura No chaveirinho de Monte Verde É boa Olha aquela jaqueta que linda Olha Parece um pouco com a que eu tô usando Show, hein? Bonito Aquela ja acho que é de couro Parece, né? Ah é, ela parece que é couro, né? A minha não é de couro Ó bonito isso aqui Eu tenho um vestido É mesmo, parece com esse Pra se sambar É mesmo, é verdade Ó Massa Aí tem umas jaquetas ali também Esse bistro rock aí De dia também é bonito aqui o shopping, ó Né amor? Olha É Gostoso Gostoso, né? É É Tô vendo, ó Que lindo esse céu Olha que lindos esses pijamas Gente Vão entrar aqui Né? Estamos agora de dia Aqui na Invernoismal Que bonitos esses pijamas As muras Olha como é de dia aqui, gente Que bonita, né? A gente vai entrar em qual loja? Essa daqui? É essa loja que eu falei? Essa é essa Eu acho que é do bar Olha que bonita essa blusa Gostei Olha esse cachecol aqui Esse aqui? Linho Ah Tá Vamos Descer aqui Cachecol, né? Bracha Ah, vamos entrar aqui Pra ver a camiseta É Essa aqui é de camiseta Vamos entrar aqui na galeria das flores Ó Olha o que tem por aqui Sabor arte Tem umas coisinhas de comer Tem uns artesanatos Né? Olha essa loja de moletom Olha que bonito Uma bota Tem os pijaminhas também Chama nuvem, que bonitinho O nome é nuvem Ah, esse lugar aqui, ó A gente quer comer aqui Pipar cucas Ai, eu amo cuca Hum, tem cuca de maçã, de banana e de chocolate Olha que espacinho gostoso Nossa, que espaço lindo aqui Ai, eu vou querer uma cuca Quero uma cuca Olha Nós escolhemos aqui A cuca de Cream cheese com mirtilo E a cuca de doce de leite com nozes A gente quis umas bem diferentonas Fugi do clássico, né? Do básico Eu pedi um chazinho de maçã Que é chá da casa E o Hugo pegou aí um cafezinho na prensa francesa Sim E esse cafezinho também é da casa É uma torre deles Olha só Estamos aqui agora na galeria Vila Europa Olha que beleza, gente Essa galeria é muito linda Eu acho Assim, né? Que é uma das mais charmosas Se não for a mais charmosa Daqui da gente verde Né? Ó, a gente tem uma grassland pequena Aqui Uma loja de vinhos Olha aqui Roupas Olha que bonito Esse cachecol Diferente Né? Uma creperia Hummm Ai que delícia Olha que bonito esse poncho Tem meia térmica aqui, ó Massa, né? Uma loja de malhas também Uma loja de malhas também Aqui tem um bar, né? Uma loja de malhas aqui Bonita, mas sobretudo Bem bonito, né? Aí aqui Tem um empório Empório da montanha Cervejinha Cervejinha aí Chope Bem bacana Outro ângulo daqui Ó, Vila Bistrô Ali, onde eu mostrei pra vocês Esse lugar Esse lugar é lindo, né? Ó Os banquinhos É tudo muito charmoso Olha só, pros passarinhos Que bonitinho Olha isso, gente É Ah, o Vila Bistrô Ali, ó Tava apontando Muito bonito, né? Ó as lavandas Não, eu tô descendo aqui Eu tô olhando onde tu tava Olha as lavandas, gente Ele falou isso porque eu tô sempre preocupada com a minha bolsa Uma boa virginiana, né? Olha os cachecóis Ai, que bonito esse daqui Gostei Ah, eu tenho um muito parecido com esse Só que é mais amarelinho Ó as pantufas Que lindo, né? Ó, isso aqui é a noite também Depois eu mostro pra vocês a noite também Que fica muito bonito Né, amor? Tá gostando? Tudo muito bonito aqui, tudo lindo Tudo lindo, né? Eu quero que eles tenham um jardim assim, ó Igual a esses É Maravilhoso, né? Tudo lindo aqui Tem muitos vídeos de viagens aqui neste canal Vou deixar linkada aqui a playlist pra vocês no card E também na descrição do vídeo Bom, então este foi o vídeo de hoje Espero que tu tenha gostado Se tu assistiu até aqui porque gostou Então garante aquele like maneiro que não te custa nada Muito obrigada por ter assistido mais este vídeo Um beijão E até o próximo Tchau